Seguindo com as notícias agora do nosso estado, o governador Ratinho Júnior destaca a agilidade do laboratório central do estado, o LACEN, na agilidade para os testes de coronavírus 19, da covid-19, do novo coronavírus. Ele está aí exaltando a agilidade do laboratório central do estado aqui com o seu atendimento e com a sua rapidez para testar a covid-19. Os detalhes você confere agora aqui na tela do programa do Tanilo. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior esteve no laboratório central do estado, LACEN, Paraná, em São José dos Pinhais, nesta última quarta-feira, dia 1º. Ele conheceu a estrutura de recepção e processamento dos exames, além de novos funcionários e bolsistas disponibilizados pela administração estadual para atender exclusivamente às necessidades técnicas da Secretaria de Saúde. O laboratório já realizou mais de 4 mil exames de detecção do novo coronavírus covid-19 no Paraná. Conhecer os profissionais do local foi um gesto de agradecimento pela dedicação das cerca de 70 pessoas de todas as áreas que trabalham diariamente para disponibilizar os resultados a médicos de todo o estado, o que ajuda a orientar os tratamentos. O boletim epidemiológico, originado a partir das constatações do LACEN, baliza as políticas públicas como o isolamento social e serve como um termômetro para a circulação viral. O LACEN tem um padrão de qualidade internacional e é referência no Brasil, inclusive perante os outros estados. Nesse momento, o mundo inteiro trabalha por mais exames e mais testes. O laboratório tem nos ajudado a tomar as decisões mais corretas e sensatas em defesa das famílias paranaenses, disse Ratinho Júnior. Fiz questão de agradecer a dedicação pessoal dos funcionários, as horas e horas de muito trabalho. Se não tivéssemos a qualidade do LACEN, possivelmente não conseguiríamos tratar da maneira adequada alguns casos ou diminuir o número de pessoas infectadas. O LACEN recebe diariamente exames de todos os municípios e, em até 72 horas, conclui pela presença ou ausência do novo coronavírus no material genético coletado. A partir da mudança de metodologia, a instituição também passou a habilitar laboratórios privados ou aqueles das universidades públicas no interior. O LACEN valida a eficácia do teste de Covid-19 proposto. O secretário estadual de saúde, Beto Preto, também esteve no LACEN. Ele destacou a velocidade de resposta do laboratório diante da pandemia, com capacidade de produção de cerca de 600 testes por dia. O LACEN é um centro de excelência de saúde pública, balizador de qualidade dos exames feitos em todo o estado. O laboratório aumentou exponencialmente os exames durante a pandemia, entre interior e capital, afirmou. Beto Preto também pontuou que os exames feitos pelo LACEN ajudaram a aperfeiçoar os testes disponibilizados pela Fiocruz em todo o território nacional. E também que o laboratório tem décadas de assistência de saúde pública ao estado, com as detecções de hepatite, HIV, dengue e chikungunya, por exemplo, além do painel aleatório de 51 pontos de coleta, rede sentinela, dos vírus respiratórios que circulam pelo estado.